Eu sou movido a gasolina aditivada, eu sou Sou um louco forasteiro à procura do amor Salve, salve galerinha, Hot Motors, tudo beleza com vocês? Tá aí galera, comecei já a reforma aqui na Kombi, já tô mexendo nela Eu falei pra vocês aí que esse é o projeto mais rápido do canal e realmente tá sendo, tá? Tem bastante novidade, vou estar fazendo ela, vou estar falando pra vocês, tá bom? Mas antes, deixa aquele super like, comenta, tá bom? Aqui embaixo se tiver alguma dúvida, ou não, o tio, o que for, comenta aqui embaixo Compartilha com todo mundo pra ajudar aí a galera a conhecer o canal, tá bom? Sabe que tudo que eu faço, eu faço pensando em vocês inscritos, tá bom? Se inscreva e ativa o sininho, ativa o sininho, porque tudo que eu colocar aqui no canal Chega em primeira mão pra vocês, se quiser fazer parte aí da construção da oficina Ajudar na construção da oficina, seja membro com R$ 2,99 por mês, tá bom galera? Bom galera, comecei já aqui a reforma da Kombi, já fiz bastante coisa nela Vai vir projetinho da hora e projetinho diferenciado nela, tá? Já tá bem encaminhado já o projeto A parte de funilaria dela não tem quase nada pra fazer, é mais pintura mesmo Só que porém a parte traseira dela tem alguns podrinhos, então eu vou tá fazendo isso daí, tá? Tirar esses amassados aqui, aqui só amassado tá com um partner de ferrugem Mas não é podre, tá? Então eu vou tá tirando isso daqui Aqui na frente foi trocado essa frente dela, faltou alguns lugarzinhos ali embaixo pra tá soldando Vou tá soldando isso daí também Algumas coisas mal feitas na emenda mesmo da frente dela aqui que trocaram Tá vendo? Fizeram cagadinha aqui, né? Fizeram a caca, na verdade, aquele funileiro pig, né? Funileiro pig aí, o porcão da vida Então agora já tô fazendo algumas coisinhas nela, já mexi bastante coisa Parte interna dela aqui, já tirei tudo Ela tinha tipo um bate-pedra passado, já tirei tudo, agora vou passar o removedor Pra acabar de tirar tudo, essa parte da pintura Que eu vou fazer essa combi aqui, vou montar um motorhome nela, tá? As ferramentas aqui, minha máquina de solda Então já tô mexendo nela Vou montar um motorhome nela Vou tá modificando essa parede central dela aqui, tá? Fazendo uma É uma coisinha surpresa, deixar pros próximos vídeos, mas vou tá modificando ele também Vou dar um talentinho no painel dela O painel dela é bom, não tem um original Mas vai ser um pouco diferenciado Questão É... Não, deixa eu falar depois, né? Vamos mostrar o que que tá fazendo Depois eu vou falar um negocinho pra vocês Fica até o final do vídeo, tá? Essa lateral dela aqui, galera Agora eu já voltei pro completo Essa lateral aqui, a pessoa Antigo dono, né? O antigo pig frileiro Tinha batido, né? No caso o dono bateu, né? O pig frileiro fez a cagada Essa parte que tava tudo pra dentro, afundada A pessoa fez com massa, galera Tinha uma grossura assim de massa Cerca de quase 3 centímetros de massa Aqui tem até bastante Vou tá voltando, tá? Tirar essa massa aqui Vou voltar bastante Pra quem não sabe aí No meu passado Já trabalhei anos com funilaria, tá? Já trabalhei anos com funilaria Tem paixão pro motor V8, V6 Por mecânica aí Todo mundo sabe que eu tô montando a oficina Já mexo com isso Mas porém tá no sangue, tá? A funilaria aí Trabalhei por vários anos Então já voltei toda a lata dela Falta fazer ainda o acabamento certinho Depois lixar Aqui eu já tirei toda a massa Tem alguma coisinha pra tirar ainda Mas vou tá acabando de voltar certinho Pra depois acertar essa parte Essa parte ainda tá meio afundada pra dentro Tá vendo? Tem alguns podrinhos, né? Vou tá retirando esses podrinhos aqui também Tá vendo? Tem uns podrinhos aqui Então vou tá substituindo essa parte Essa parte aqui Também pode ver que tem uma emenda aqui, ó Da lata Vou tá substituindo essa parte aqui Pra ficar certinho Tá bom? Essa parte aqui É a mais crítica da Kombi, galera Olha aqui, ó O tanto de buraquinho Até aqui, né? Daqui pra frente Não tem, mas aqui Olha o tanto De buraquinho Tava tudo tampado na massa, galera O antigo dono O antigo funileiro aí Tampou tudo na massa Esse daí aqui também Tinha um podrinho grande Tava tampado na massa Fui tirando Então Essa peça aqui, ó Essa peça Essa peça aqui Essa traseirinha dela aqui Vou tá tudo trocando Vou tá retirando essa parte podre Fabricando a peça Tá bom? Da lata aqui Vou tá moldando a peça E tá substituindo Pra ficar da forma correta Tem um podrinho aqui também Vou tá tirando esse vidro lateral Pra corrigir Tá? Pra depois ficar nos conformes Tá, galera? Porque, tipo assim Olhando a parede Não dava pra ver Só que a hora que começou A mexer na funilaria Eu falei, não Vou dar uma lixadinha a mais Porque tem um podrinho ali A hora que eu comecei a lixar Galera, começou a cair Fita crepe E massa É aquele pig funileiro, né? Tem bastante Na minha cidade também tem Aí não vou citar nome Porque aí vai causar problemas Então vou tá refazendo Vou tá fazendo essa parte aqui Da tampa traseira Tá? Que apodreceu Quebrou E a pessoa soldou Com solda elétrica aqui Ali, tá bom? E do resto dela Já não tem mais podres Tá? Tem um podrinho aqui Que tá trocando essa parte aqui Tá? Tá refazendo essa peça E do resto E do resto ela não tem mais podres Tá bom, galera? É uma combi toda lisa De lata ali É só um descascadinho, tá? E deu uma enferrujadinha na lata Mas não chegou a furar Do resto ela não tem É... Mais podres Então A parte mais Crítica dela É essa parte aqui E olha o tamanho do furo Que o antigo dono fez nela também O antigo dono tinha feito O snorkel nela Com cano PVC, tá bom? Saia daqui o cano Do filtro de ar Subia aqui O fio de ar Era aqui em cima Do lado Então vou tá tampando Também isso daqui Dando uma linha adiante Essa lateral aqui Agora que eu Que eu percebi Tá um pouquinho Meio afundado aqui Vou tá voltando ela também Pra fazer Da maneira correta Essa peça aqui Que eu falei Vou cortar aqui, ó Vou trocar Os painelzinhos Traseiro Quase completo Vou tá refazendo Essa parte daqui E essa parte lateral Até aqui Vou tá refazendo Isso daí, tá? Vou tirar os vidros Ver como tá aqui Por baixo do vidro também Dependendo Eu já faço até Essa curva Por baixo do vidro Vou fabricar a peça Por completo ali Pra quem gosta De funilaria artesanal Aí vai ter bastante vídeo Bastante coisinha Mostrando pra vocês E fazendo isso daqui Já vou pra parte de pintura Vai ser estilizada A hat look, né? Mas vou fazer uma pintura nela E depois eu reestilizo A pintura dela, galera Porque eu quero voltar Ela pra quê? Pra cor original Porque a cor original É um azul bebê Tá? Ela é um azul bebê Original Tá? A cor dessa Kombi aqui Dá pra ver aqui, ó Alguns lugares Aqui também dá pra ver Olha lá Aqui dá pra ver Também E na tampa do tanque Ela é o último ano Que saiu com essa tampinha aqui, ó Olha lá Azul bebê, galera Então eu vou voltar ela Então eu vou voltar ela Pra cor original Vou fazer no estilo Sai blusa, né? Fazer a parte de cima Branca A parte de baixo Azul Aí a famosa Sai blusa E estilizar ela A hat look, né? Essa tampa traseira aqui Eu acho que vou estar trocando Porque ela tá bem envergada Mas eu não sei Tá? Mas do resto Vai estar sendo feito Tudo, galera E sobre motorização Que é uma surpresinha Pra vir aí Tá? Vai vir um motor mais forte Do que o original, tá? Não vou falar ainda Que motor que é Tá bom? É um motor da linha Volkswagen Mas não é o AP Tá bom, galera? Muita gente colocou AP na Kombi É... Eu vou estar colocando Um outro motor Da linha Volkswagen Não vou te falar ainda Não vou te falar não, né? Não vou falar pra vocês Ainda aí É... E vou colocar Um câmbio Quinta marcha nela Que é raro Você ver numa Kombi Num fusca Um câmbio quinta marcha Original é quatro, né? Vai ter um câmbio Quinta marcha Nela aí, galera Vou ter que fazer Um trampinho ali na frente Porque como eu vou colocar Um motor Já vou dar outro spoiler Não é o Subaru também, tá? É o motor da linha Volkswagen Não é um AP Vou estar colocando Também um radiador Aqui na frente, tá? Muita gente falou Que eu vou colocar lá atrás Mas eu vou estar fazendo O acabamento aqui na frente Vou colocar o radiador na frente Igual o das Kombi A diesel, né? E... Vamos ver no que vai dar O projetinho Uma coisa é certa Que o motor quinta marcha É, motor quinta marcha É câmbio quinta marcha E o motor Logo, logo Vocês vão ver aí É um motorzinho Da linha Volkswagen Aí Mas porém Não é o AP Tá? Muita gente aí fala Ah, vai colocar o AP Coisa que todo mundo Dá pita Eu quero um motor Confiável Pra rodar E não é um A111 Que o A111 Não é confiável não, viu? Oi, opro Pro motor Já bate tucho É um motor Da linha Volkswagen Porém com câmbio Quinta marcha Na Kombi É um motor Não é um motor transversal Também, tá? Então Vai ter bastante coisinha aí Ao longo dos vídeos Essa mecânica aqui É... Praticamente já tá vendida Tá? O motor e câmbio dela Já tá vendido É... Logo, logo vai chegar Essa outra mecânica Assim que eu vender Essa mecânica Eu já vou estar pegando A outra E já começar a fazer A adaptação Vai ter pouquíssima adaptação Só a coxinha do câmbio Só Dianteiro do câmbio É... O central ali Vou ter que mudar Alguma coisinha E os coxinhos do motor Tá? O câmbio Eu já vou Falar pra vocês Qual o câmbio Que eu vou usar Eu vou usar o câmbio Do CHT Tá? Do Gol CHT Essa Kombi aqui Ela trabalha com Sistema de... Como fala? Sistema de... Redutor Tá? É um sistema de... Tipo um cardãzinho Com redutor Então... Ele trabalha Com sentido De eixo ao contrário Como tem um sistema De engrenagem na ponta O eixo ele roda ao contrário Pra dar a rotação Da roda pra frente Então Eu vou usar o câmbio Do CHT Galera Quinta marcha Então Ele vai dar o sentido Ao contrário Certinho já Pra dar o sentido Da roda Porque O eixo ele roda Pra trás Porém Por causa da inversão Da engrenagem A roda roda Pra frente Tá? Então eu vou estar usando Um câmbio Quinta marcha Do Gol CHT E o motor Vai ser uma surpresinha Pra vocês aí Tá logo logo Já vai estar colocado No local A galera fala assim Ah o cara é louco O cara só enrola Vai ser um projetinho Da hora galera Terminando ela Vou retornar No projeto Da caravan Que muita gente Tá me cobrando Do projetinho Da caravan aí Mas eu tenho que terminar A Francesca Primeiro né Pra quem não sabe Aí já tem até nome Chama Francesca A Kombi Então eu vou terminar Já vou iniciar Já o projetinho Do motorhome Dela Montar E depois Vou pegar a caravan De vez ali Já terminar também A caravan Tá Cherokee também Logo logo Vai ter um projetinho Da hora nela aí Já tá Tudo indicado Aí o que vai fazer Cherokee Vou mexer em escapamento Vou Dar um reestilizado O motor Não vou mexer em potência O motor Vou dar um reestilizado O motor da Cherokee V8 Ali Mas o intuito agora É terminar a Kombi Já tá bem adiantado Pra Se der tudo certo Semana que vem Eu já termino A parte de funilaria Pro completo dela Desculpa galera Dei uma engasgada aqui Depois já vem a parte De Pintura Fiz a parte de pintura Já faço a parte interna dela E coloco Pra Rodar Galera Já tô até com a ponteirinha Do escapamento Aqui Essa ponteirinha Do escapamento Vai ser um pouquinho Um estilo Diferente Essa ponteira que eu usava No Taurus No finado Taurus Ali que eu vendi Vou dar essa ponteirinha Só que eu vou fazer Um acabamentinho No meio Aqui Vou dar um acabamentinho No para-choque Um rasguinho No para-choque E ele vai ser Na traseira Certinho No meio Vai ser um barulhinho Da hora Vai ser um projetinho Insano Tá bom galera Máquina de solda Já tá aqui dentro Galera Já tô mexendo Alguma coisinha Deixa eu se travar Aqui Minha máquina de solda Já tá aqui Cilindro Já tô mexendo Alguma coisinha Nela Tem alguns podrinhos Pra fazer Aqui mesmo Até um trinco Um pule E projetinho Rolando De vento em pompa Galera Galera Porque a caravan Você não dá andamento Primeiro na caravan Nela Galera Ela é o carro Que tá andando Tá É um projeto Que tá andando Tá Então já vou fazer A parte de funilaria Depois eu tiro O motor dela Já começo a adaptar O outro Nem que eu tiver Que empurrar Pra frente Pra trás Vai ter como rodar A caravan Eu vou acabar Desmontar Por completa De tirar diferencial Suspensão Então vai ser um carro Que vai ter que ficar Estático Parado Então eu vou dar andamento Nesse projeto Primeiro Pra depois Dar início Na caravan de vez Que aí eu pego a caravan E já termino Porque se eu ficar Pega e para Pega e para Fica igual Estava aqui Estava parada Então a Kombi Eu venho Mexo um pouquinho Nela No outro dia Já mexo um pouquinho E logo logo Tá pronto Amanhã Ou hoje A tarde Já vou fazer Essas partes Aqui Já vou terminar Essa parte Podre dela Aqui Depois já termino Essa lateral Dela aqui Porque eu vou ter Que dar um cortinho Na lata Aqui Fizeram a solda Sobreposta Aqui Parece que rasgou A lata E fizeram mal feito E aqui também Tem uma soldinha Mal feita Que apodrece essa parte Dela aqui Então vou estar Refazendo isso daqui Já vou Estar desamassando Tudo que tem que Desamassar E depois Já Dar ali O primer E depois a pintura Nela Como eu falei Vai ser sai brusa Mas porém No estilo Hat look Né galera Então vou ficando por aqui Deixa eu virar a câmera Aqui Por aqui galera Vídeo rápido Só para atualizar um pouquinho Vocês Aí eu não Filmei lixando Essas coisas Porque é uma coisa Injoativa Para a pessoa Ficar assistindo Tá bom Cherokee tem projeto Aí nela Tá bom Logo logo Vou estar mexendo Escapamento Vai ter troca de pneu Dela Vai ter bastante Coisinha para fazer Manutenção Troca de óleo Da Cherokee Que muita gente Já veio me perguntar Que óleo Que uso na Cherokee E outras coisas Tá bom Caravan Assim que terminar A Kombi A Caravan Já volta para cá Para começar a fazer O projeto Já por completo Nela Vai chegar aqui Já vou entrar com o motor Vamos colocar a mecânica V6 Da Vertex Da Blazer Aí E depois de terminar Todos os projetos A Blazona Vai entrar aqui Para entrar com a mecânica X10 Olha aí Eu já tinha falado Que o motor que entrar na Blazona Vai entrar uma mecânica X10 6 cilindros Tá bom Uma mecânica aí De caminhão Vai estar dentro Da Blazer Beleza galera Ficando por aqui Tá bom Não esquece de deixar Aquele super like Comentar Tá bom Compartilha com todo mundo Se inscreva Se inscreva Se quiser fazer parte do canal Ativa o sininho Para tudo que eu colocar aqui no canal Chega em primeira mão para vocês E o mais importante Tá bom Seja membro do canal Ajude na construção do canal Galera Porque hoje não está fácil Para ninguém Tá bom Beleza galera Tamo junto Fui E aí